Acabamos de acordar, bom dia para todos. Vamos pentear esses cabelos, abrir as janelas. Se os homens fecharem a porta, Deus vai abrir uma janela. Estou aguardando a janela abrir, fazendo o meu melhor. Vamos passar um creminho nos cabelos. Aí sim, vai ficar top. Esta é a minha rainha, minha mãe. Mamãe, estou aqui penteando o café da senhora. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Eita, depois nós vamos marcar, já tomamos café da mãe. Barriguinha cheia. Vai ficar bonita. Te admiro, mãe, é sempre bom ter você por perto. O seu coração é muito lindo. Quando eu estou com você, o ambiente fica tão gostoso. Hoje minha mãe não quis ir na igreja. Porque não estava muito boa. Não é que ela não quer, ela quer ir. É o lugar que ela ama estar. Mas ela falou que está com tosse. Tadinha, foi sem querer. Doeu, mãe? Claro, né? Vou mais devagar. Por favor. Aqui eu vou pôr o cabelo da senhora para trás. Ela me contou que gosta do cabelo assim, com o rabinho baixo. Mamãe, aos 94 anos, você é agradável, aprazível, deleitosa, amena, serena, admirável. Obrigada, Ana, para cima. Obrigada, mãe. Foi cuidar de 14 filhos. Cada um com uma personalidade, com um jeitinho. Mas a senhora foi sábia sobre tratar cada um de maneira maravilhosa. Gratidão, meu amor. O dia das mães está chegando. Cuide da sua mãezinha, porque ela é deslumbrante, extraordinária, maravilhosa, excelente, esplêndida, surpreendente, estupenda, relevante. Comenta, porque você é incrível. Comenta, porque você é incrível.